Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Cubot Note Plus, então bora pro vídeo. O Note Plus é fabricado pela Cubot e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 29 de setembro de 2017, o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é 424. Ele é equipado com o processador MT6737 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali-T720 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a frontal pela Cubot e também possui flash. A traseira tem 13 MP e GAVA a 720p a 30 FPS. A frontal possui 13 MP. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 em uma frequência de 733 MHz. Sua memória interna tem 32 GB e é expansível até 128 GB no meio de cartão SD. Ele possui espaço para dois chips no cartão SD, ou seja, ele não possui barra híbrida, o Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi ou BGN em 2.4 GHz. Ele possui GPS e a GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 2800 mAh e é fabricada pela Cubot. A entrada de energia é de 5V-A, não possui grid-charge e a bateria é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em plástico e alumínio, um alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, ouro e preto e um peso de 166 gramas. E se você quiser ver as medidas do dispositivo, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos finalmente ao preço dele. Bem, ele está saindo por 335 reais nos links aqui na descrição e vamos aos prós e contras agora. Primeiro pro dele, o custo-benefício é bastante barato e é bastante simples, mas não deixa de ser eficiente se você aplicar ele para a funções básicas, tipo dar para o seu filho ou para só fazer ligações, por exemplo. 335 reais vai te atender bem. O armazenamento dele de 32 é bastante coisa, 32GB dá para guardar alguns arquivos tranquilamente, mas não é muito assim. Mas, para um usuário comum, está na média. A câmera traseira da Sony, mesmo ele sendo um celular de baixo custo, eu fiquei impressionado depois de usar uma Sony de tão boa qualidade quanto esse sensor é, então ele vai tirar sim boas fotos. O único conto que eu achei nele foi que ele não tem Quick Charge e isso é um ponto meio chato, mas a bateria dele não é tão grande também, é apenas 2800, então não vai demorar tanto para carregar sem o Quick Charge. Mas me diz aí, você compara esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários e fala aí que função você daria para esse celular. Daria para o seu filho ou para sua mãe? Para alguém que não entende tanto de tecnologia que só vai ligar? Responde aí nos comentários. E vai lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso. Se você gostou do preview do Cubot Note Plus, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.